Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo. Esta é a Record TV ao vivo na apuração das eleições 2020. As urnas acabam de fechar na maioria das cidades brasileiras, portanto, daqui a pouquinho você acompanha aqui os primeiros resultados dessa enorme apuração. Com a âncora do Jornal da Record, Cristina Lemos, e também com o comentarista da Record TV, Augusto Nunes, somos o time que vai com você até os últimos resultados. Mas antes, vamos dar um pulinho em Brasília, porque a repórter Nathalie Machado atualiza para a gente informações direto do Tribunal Superior Eleitoral. Nathalie, o presidente do TSE disse agora há pouco, Luiz Barroso, sobre uma tentativa de derrubar o sistema do tribunal. Esse ataque foi neutralizado? Boa tarde. Oi, Eduardo. Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, essa afirmação foi feita no final da entrevista coletiva que ele deu agora há pouco aqui no TSE e esse ataque foi neutralizado, sim. Foi um ataque que, segundo o ministro, teve origem em outro país, mas não surtiu nenhum efeito e nenhum dado também foi vazado. Barroso também disse que tem a expectativa de que não haja um aumento significativo no número de abstenções, que o dado histórico normalmente é de 20%, mas ele também não descarta a possibilidade, Eduardo, de haver um pouquinho mais de abstenções esse ano, até mesmo por conta do coronavírus. Então, só para a gente ressaltar, são 147 milhões de eleitores aptos a votarem este ano. Eduardo. E mais de meio milhão de candidatos. Obrigado, Dantali. A gente já conversa e daqui a pouco a gente volta a qualquer momento, portanto, com a apuração dos votos e a cobertura completa logo mais no Domingo Espetacular. Eleições 2020. O voto na Record. 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 O voto na Record.